Na aula de hoje nós vamos falar de um filósofo chamado Johann Gottfried Herger, um filósofo alemão que veio na transição do século XVIII para o século XIX. Ele é um dos principais pensadores da teoria do nacionalismo. O que é nacionalismo? O nacionalismo é aquele sentimento de amor a... Pátria. Pátria. O hino nacional é um símbolo de exemplo e de amor a pátria, né? Então, amor a pátria. Pátria vem de pátria, que é pai, pai de família, ou amor às suas origens. E para o Herger, cada nacionalidade abrange sua essência de felicidade em si mesmo. Ou seja, a felicidade é diferente dependendo da sua nacionalidade. O que é ser feliz para um brasileiro? Futebol. Futebol, tá vendo aí? Cervejinha, barra. Futebol, cerveja, praia, churrasco. Esse é alguns símbolos aí de felicidade para o brasileiro. Então, isso é relacionado também com a identidade cultural. Cada nação tem uma noção e uma concepção de felicidade diferente. Para o povo alemão, o povo da região onde o Herger viveu, o conceito de felicidade com certeza é diferente do nosso. O que será que é a felicidade para um alemão? Será que é a mesma concepção que a nossa? Praia, futebol. Cerveja. Cerveja, eles gostam, né? Mas é uma cerveja diferente da nossa. Eles gostam de um alemão melhor, né? É bem quente porque lá é frio, né? Mas não é tão gelada quanto a nossa. Eles gostam mais da que nós. O futebol deles é bem diferente. A concepção de futebol deles é diferente da nossa. Dá 7x1 no Brasil. 7x1 no Brasil. Mas perderam em 2002 também na final, né? É. O estilo de jogo deles é bem diferente do nosso. O estilo mais duro, mais físico, o nosso é mais da habilidade, mais forte, mais artístico. Mas tá foda. O símbolo do nosso futebol é que jogou uma merda, uma bosta ontem. O Vini Júnior tá machucado. Ele é um representante do nosso futebol, alegre. Ele que parte pra cima, vai pra individualidade, na deita e rola. O Rodrigo, que o substituiu, não tem as mesmas características. Ele jogar aberto ali, ele é mais lento que o Vini Júnior, né? Ele analisa melhor. Ele analisa melhor. O fundamento é que ele é melhor que o Vini Júnior. Para habilidade, 1x1, velocidade, isso aí, o Vini Júnior é melhor. Assistências também, o Vini Júnior dá mais assistências. Então, pra ele, cada nação tem uma essência e uma concepção de felicidade diferente. Por isso, ser feliz é diferente dependendo do lugar onde você... Sim, porque é dentro de uma pátria, dentro de uma nação, que você vai forjando os seus valores. Aquilo que você vai passar a considerar e impor... Tanto que aqui no nosso país, nós não valorizamos muito o conhecimento. Na Alemanha, eles valorizam pra caralho. Isso, lá já teremos suporte. Tanto que lá, eles têm muito mais ganhadores de prêmios Nobel, tem muito mais filósofos. E não teve por conta de alguns aspectos que são dependentes de outras instâncias. O CULH pode... Nós temos uma plataforma chamada LATSE. Que é a plataforma de currículo de quem faz pós-graduação no nosso país. O CULH... A origem do nome Lattes vem de um grande cientista brasileiro que foi injustiçado. Ele participou de um projeto, inclusive ele liderou esse projeto e a galera lá recebeu o nome e ele liderou. Mas, de alguma forma, isso também demonstra que o nosso país não dá muito valor ao conhecimento, à ciência. Nosso país é um país muito mais da superdição, das crendices. Mas, o povo que não valoriza muito a ciência, o conhecimento rígido, rigoroso. Porque o brasileiro é meio para as coxas. O famoso jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? É uma forma de você burlar as regras e as leis. O brasileiro sempre dá um jeitinho de burlar. Então, não tem muita disciplina. Disciplina que já é algo mais forte dentro dos alemães. E algo mais forte ainda para orientais, como os chineses, japoneses, coreanos. A disciplina para esses povos ainda é mais rígida ainda. Tanto que hoje, as suas regiões aí produzem, né? A tecnologia, a educação vem se destacando. A China, atualmente, é o número um ranking internacional do PISA, que avalia a educação básica do planeta. Então, segundo o Herder, as pessoas são moldadas pelo lugar onde crescem. Então, a gente vai ser muito influenciado pelo lugar onde a gente cresce. Ele vai ajudar a gente a forjar os nossos valores, né? A língua também, o português brasileiro, essa língua que nós somos educados nela, desde que nós nascemos, ela vai influenciar na forma como nós pensamos. Porque você pensa na sua língua. Então, a sua língua tem um vocabulário. E olha só como é que as coisas estão complexas. Foi feito um estudo na década de 1970, no vocabulário médio das populações. As pessoas, né, nesse vocabulário médio, na década de 1970, ela tinha um repertório de palavras que elas usavam cotidianamente em mais ou menos 1.200 palavras. Foi feito uma pesquisa mais recente e chegou à conclusão de que hoje, os indivíduos usam em média 300 palavras. Então, o repertório de vocabulário vem diminuindo. Se você diminui o seu vocabulário, você diminui o seu universo. Porque o seu universo é o tamanho do seu vocabulário. As palavras que você usa, que você pensa, é com palavras. Então, quanto mais reduzido é o seu vocabulário, o menor é o seu universo, o menor é a sua compreensão do mundo, está bom? Então, a língua, ela é muito importante nesse aspecto, nesse fator, né? Uma terra natal, eles ajudam aí a criar o espírito nacional. O Volk, Geist, né? Volk, em alemão, é povo. Geist, é espírito. Espírito do povo. Alguém também é chamado em inglês de folklore. Folk é povo, lore é cultura. Povo é o espírito do povo, né? A cultura popular. Então, esse espírito nacional forja a comunidade com um caráter nacional específico. E forja a gente também. A gente vai ter um caráter de acordo com o país onde a gente foi criado, da língua que a gente foi criada, nas tradições, naquilo que é valorizado no nosso país. O que o nosso país valoriza, geralmente, né? De forma geral, claro que não é todo mundo. Esse é o problema dessa teoria, porque ela coloca todo mundo dentro do mesmo saco. E tem gente no Brasil que não gosta de bola, não gosta de churrasco. Não gosta de MPB, que é a música popular brasileira. Então, as pessoas dependem dessa comunidade nacional para serem felizes. Ele queria dizer aqui que era impossível ser feliz se você vivesse num lugar que não fosse o seu próprio país. Por quê? Você viria num lugar estranho, com valores estranhos, e aqueles valores estranhos iriam te tornar uma pessoa infeliz. Porque não iria de acordo com aquilo que você foi criado. Ele não considerava a hipótese que o ser humano pode ser adaptado? Sim. Ele não levou isso em consideração. É por isso que dá B.O. na teoria dele. Porque tem muita gente que não gosta do Brasil, que é vazado no Brasil. E viver numa outra cultura é completamente diferente. Para ele, isso era impossível ir até ruim. E esse aqui vai acabar influenciando quem? Nazismo. O nazismo. Porque o nazismo que defendia essas ideias. O estrangeiro, o diferente, não tem que lidar. Existe uma cultura, uma raça superior. Os alemães repetavam que era uma raça superior, de uma raça de ânimo, né? De uma cultura superior, de uma inteligência superior. Os outros inferiores deveriam ser eliminados. Por quê? Na teoria da evolução, eles teriam chegado atos. Os outros estavam atrasando a evolução da humanidade. A raça aliena estava mais elevada nesse aspecto. Ele defendia o espírito nacional. Ele era contra essa miscigenação. Porque a miscigenação gera deturpação e torna as pessoas infelizes. Quando você sai de um país e vai para outro, você leva a sua cultura para lá e confunde a sua cultura com o outro. Sente no estado de anomia porque você perde as referências da sua cultura original. Segundo ele, a natureza que educa as pessoas. O estado mais natural, portanto, é uma nação, uma família estendida aí com caráter nacional. Então, a nação é sua família estendida. Porque são pessoas que têm basicamente uma história em comum, uma língua em comum. E, por exemplo, mais ou menos o mesmo sangue. Porque durante muito tempo, aquele mesmo grupo de pessoas aberta o mesmo território. E, provavelmente, com aqueles da sua nação, você tem algum traço, alguma linha de linhagem parentesco. Ele era contra o colonialismo, por exemplo. Essa mistura que foi acontecendo. Como no caso do Brasil. O Brasil não tem uma identidade nacional com o Grafford aqui. O Grafford foi de vários povos. Os portugueses que vieram para cá. A cultura indígena foi se mescando ali. Isso, para ele, era uma merda. Porque ele não gerava uma identidade cultural muito bem estabelecida. Gerava, na verdade, um caldeirão, uma mistura caótica de culturas. Aí, talvez, na perspectiva dele, se ficasse por falta de fazer isso, um lugar atrasado. Ele até misturou várias culturas. Não preservou a sua identidade cultural. O Ocidente. O Ocidente. O Oriente é a Ásia. As pessoas cheias de faculdade de se misturar, né? Os japoneses, eles preferiam que fosse só eles mesmos. Os povos que valorizam a sua cultura, eles, geralmente, são mais fortes, no sentido, assim, de identidade cultural, de preservação dessas coisas. Os japoneses, quando o Ocidente começa a chegar lá, há um conflito muito grande. Tem até um filme chamado O Último Samurai, não sei se vocês já assistiram. Mostra como que foi tensa essa transição com a cultura moderna no Japão. Aí, vocês ainda preservam muita coisa. Agora, o Brasil, por conta dessa mistura caótica, a gente não valoriza o que é da gente. Aqui, nós temos algo que é chamado de Síndrome do Virelata. O Virelata, por não ter uma raça de origem, ele paga a pau para os outros. Então, o brasileiro mete fora tudo que é dele mesmo e paga a pau para os caras dos outros. Então, ele não valoriza a sua própria cultura. E ele, às vezes, até se destrói. Isso, ele se desvaloriza, na verdade, né? Ele se auto-deprecia. Por favor, pessoal.